Fala jovens, vamos falar sobre staking de criptomoedas, como você gerar renda passiva com as suas criptomoedas Então, você comprou um criptoativo, você tem alguns criptoativos, é bom você verificar lá na Coinbase hoje quais estão pagando Mas você pode fazer staking desses criptoativos, ou seja, você congela esse valor junto a corretora E esse teu valor fixo fica preso, e você pode solicitar daqui a alguns dias o resgate dele E você vai receber uma porcentagem pré-acordada sobre isso O Cosmos e Atom mesmo é um dos que você está mais pagando, eles estão pagando 10% ao ano A Ethereum que eu tenho pago um pouco menos, paga 3,90 e pouco, quase 4% anual de staking Mas, quando você comprar o criptoativo vai ter uma opçãozinha lá no seu aplicativo falando Você quer fazer staking? Leia as regras, ah, você tem que ficar 20 dias com o ativo preso, 25 dias, 30 dias antes de solicitar o resgate Então, a corretora vai te pagar em próprias criptomoedas, daquela criptomoeda que você vai fazer no staking Eles vão pagando na sua conta da corretora o valor do staking, o valor do rendimento É muito parecido com o CDB que você vai ganhar juros, é esse staking de criptomoedas Mas, você está gerando uma liquidez para a rede, um lastro, falando que aquela criptomoeda é forte Porque você está holdando ela Então, se a sua intenção, como a minha, é holdar a criptomoeda pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos Não tem por que não fazer o staking de criptomoedas É mais uma forma que você vai estar gerando, deixando dinheiro na mesa É mais uma forma que você tem de gerar mais uma renda passiva Então, aquele capitalzinho lá que está com você em cripto, vai render lá Vai render 5 centavos, 10 centavos, 1 real, 2 reais Mas essa grana vai estar rendendo para você lá na sua conta da Coinbase Assim como outras coisas que eu já falei aqui, que são renda passiva Então, é essa forma de você gerar uma renda passiva com criptomoedas Ah, tem DeFi, tem pool de liquidez, tem outras coisas Como eu falei, criptomoedas é outro mercado, é um mundo a parte Eu estou dando uma pincelada para vocês e é o que eu faço E são as coisas mais simples que você pode fazer aí também direto do aplicativo do seu celular Então, se você está comprando Ethereum, está comprando Tether, está comprando algumas moedas lá A Cosmos, que tem um rendimento, que tem um staking Coloque em staking sim e ganhe essa graninha, beleza? Então, é isso sobre o staking de criptomoedas É muito parecido com o CDB, beleza? Valeu, tchau, tchau E aí E aí